E aí galera, aqui é o Cadão com mais um Vídeo Heroes of the St.T.E.R.M. E vem aqui macaco... Nossa, agora eu te peguei fácil em macaco... Oh fuck... O macaco deu um famoso olé na galera aqui... Cadê o resto das pessoas ajudando macaco? Vem aqui, caceta... Cadê o macaco? Ih, fácil... Esse macaco dá fácil... Ih, macaco... Esse é um macaco de burro... Tá, hoje eu vou jogar Tirande... Por que Tirande? O pessoal tem... Ah não... Bem, esse jogo vai ser bacana... Eu acho... Que é o seguinte... No outro time... Quatro são miguinhos... Vamos lá... Vamos aos times... Liming... Illidan... Abator... Tirande... Supimpa... Legal... Outro time... Fora o Muradinho, são quatro miguxos... Ou seja... Imagino que vai ter uma comunicação... Vai ter interesse... Então... Me parece um bom jogo... Por que Tirande? Tirande... Foi por um tempo... Tipo... A top... Da balada... Vamos ver se tem gente aqui... Ó... Ó... Toma aí... Vamos pegar a redução do... Caceta... Se eu tivesse acertado... Na verdade... Eu ia acertar... Ele que desviou... Foi boa... Tá vendo? Ó... Toma a coruja... Pra você ficar tranquilo... Ó... Ó... Loco... Como é que isso aí... Pega mim... Um... Uh... A gente tá tentando... Prever o carazinho... No quê? É importante que tirou eles da lane... Agora ele vai ter que voltar pra base... Eu vou pro mid ali... Dar uma olhada... Então... Por que que ela era a top da balada? Depois que ela... Recebeu... Há muito tempo atrás... Um buff do... Ultimate dela de heal... Ela virou um healer... Melhor do que ela já era... Tá? Porque o pessoal fala... Ela não era... Mas ela virou um healer melhor ainda... Ah... E vamo as habilidades dela... Vamo? Eu não tô... Ai... Não acredito que eu roubar o heal... Era meu... Era meu... Então vamo as habilidades dela... Como vocês viram ali... O stunzinho BR... É o E... Que você solta... Depois de... É o Lunar Shower né... Lunar Flare quase... Então... Nesse... Nesse range... Depois cai e... Toma um... Um daninho agradável... Ó o anãozinho aqui... Vai tomando... Nesse nível... A gente vai precisar de uma coisa bem... A gente vai ter que pegar isso aqui pro Illidan... A gente vai ter que pegar isso aqui pro Illidan... Porque o Illidan vai ser o foco fácil... Óbvio que ele vai ser o foco... Porque ele é o Illidan né... As pessoas adoram bater no Illidan... Ou a tia... Olha lá... Tá vendo? E o... Até agora ninguém ligou... O... O negócio né... Ah... O Illidan não... Já tem que voltar um pouquinho... Isso... Cadê o Diablo? Ah... O Diablo tá na... Cadê o Diablo? O Diablo tá na... É então... Só que se o Diablo não vier... Vai complicar um pouco... Complicar um pouquinho mesmo... Mas tudo bem... Pega esse coração aqui que eu... Gostaria dessa mana... O que que temos aqui? Ah... Ah... Mas não tão muito rápido não... Tá... Tá... Até dá tempo do Illidan voltar se quiser... Ah... Seria melhor a gente deixar pra eles esse aqui... E matar aquelas agarras no boss... Tipo... Com todo respeito... Eles tão bem lento... Ouuu... Que isso... Gente... O Illidan tá aprendendo... Desnecessariamente Creeps... Não gosto quando acontece isso... Ah... Por que não continua? Ah... Eu tô sem mana quase tio... Eu gostaria que você... Mana... É... Eu não tenho nada... Só que eu errei... Eu dei... Eu dei... Eu dei TP na frente dos caras... Tipo... Eles vão ver que eu dei TP... Então, é. Bem, aqui eu vou ter que aumentar o... Não, eu vou ter que aumentar o quanto eu curo. Ai, eu... É, não vai dar. Não, sai. Vamos lá. Não, tudo bem. Não, 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 tem que ficar aqui dentro. Tem que ficar aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Aqui, 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 fica aqui, fica aqui. Isso. Se ficar dentro, a gente tá tranquilo. Tá tranquilo, tipo, de velocidade. Não sai desse portão. Por quê? Porque a gente quer que ele pule aqui dentro. Lembre-se. Isso, tia. Isso, perfeito. Perfeito. A gente dá isso aqui nele. E aí ele morre rapidinho. Oh, fuck. Isso, build. Não mistura. O que da tirange é bom? Porque ele cura o alvo e ela. Então, ela é ótima pra essas situações de 2x2, 3x3. 5x5 é um pouquinho mais complicado, tá? Ela pode não ser o melhor healer para super teamfights ou coisa assim. Mas ela é boa. É independente. Ela é um healer como qualquer outro. Alguém tem que ficar no top. Tá, vamos lá, vai. O pessoal quer gankar as pessoas do mid e depois... Então, e voltando. O Abator e o Illidan são amiguinhos também. Isso é bom. Isso é bom, tá? Porque é uma duplinha que precisaria de um pouco de coordenação, assim. Então, é bom que eles são amiguinhos, sabe? E o jogo tá legal, o jogo tá legal, não tá? Pessoas ficaram no bot. O Diablo optou por ficar lá. Eu vou pedir pra ele... Ai, meu Deus do céu. No próximo tempo, imagino que os dois times vão ficar level 10. Pelo XP da lane aqui. Isso. Toma essa porra. Ai, ai, meu. Sai. O que é isso, tia? O que é isso, tia? E aqui eu vou precisar pegar o Shadow Stock, claro. Porque eu sou o único healer. E se não, a gente não vai ter sustento pra aguentar. Porque... Vamos ver o que o carazinho pegou. O carazinho pegou a palma. É... Ele até podia pegar o outro, tá? Porque ele é o único healer do time deles. Ah, eu tô no lugar errado. Hum, sorte que eu não fiquei mais um segundo ali, senão... Fudia. Gente, vamos aqui no mid, vamos? Vamos aqui no mid, vamos, diablo. Vai, vai, diablo. Vai, 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 vai. Vamos dar visão. A gente já tira o... Isso. A gente já vai soltar isso aqui. Nos miguxos. Isso. A gente vai tirar a armadura do moço. E a gente volta a curar o Illidan. Perfeito. Perfeito. Ai. Tá vendo? Deu pra segurar. Só o Illidan que foi super far. Porque é um pouco normal dos Illidans irem muito pra frente. É... É um pouco complicado. Illidan... Normalmente... Eles têm esse de... Eu sou rei e eu não posso parar, tá? Então... É um problema isso. Ai, ai. Não era pra gente estar aqui. Tudo bem. Não é uma boa ideia. Não, 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 não. Espera. Espera para o diablo. Não, 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 não. Então aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Vai ter que tirar aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Yes. Come. Vamos. Tá. Illidan... A gente vai pedir... Danger. Danger, danger. Stranger, danger. Stranger, danger. Não, diablo. Não, diablo. Não, diablo. Não, diablo. Ai, não pisa esse pezinho pra fora. Não põe esse pezinho pra fora. Ai, foi. Meu Deus do céu. Nossa, Joe. Por que as pessoas estão se matando? Eu não tô entendendo. Ai. Ai. É. Agora vai ser uma questão de... Será que nossa Liming... Segura o dano de todo mundo lá? Mais que a Liming do time adversário. Porque... A gente tem que matar primeiro. O Dura é matar primeiro com... A palma. Entendeu? Porque como é que a gente vai matar primeiro se eles tem a palma? Aí... É a dificuldade. O Diablo... Teria que me... Tem que parar de pular assim. Tá um pouco tenso. Tá um pouco tenso. Deixe-nos fazer o caso. Ah... Ele dá. Ele dá. Ele dá. Tá, vamos lá. Puxa. Puxa. Aqui o Diablo. Cadê o Diablo? Ai. Ai, foi. Beleza. Sai daí, tio. Sai daí, tio. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não vamos, não vamos. Não vamos, não vamos. Vamos, só não vamos. Só não vamos. Vamos brincar de não ir. Ah, não. Não. Fuh. Ah, eles voltaram também. E aqui a gente não tem poço. E no mid também não tem poço. Sai daí, tio. Sai daí, tio. Sai daí, tio. Ele vai morrer. Espera essa negra pegar o level 20 pra você ver o que vai acontecer com o filho. Ela vai pegar o slow. E vai ser, tipo... Vai ser engraçado pro time deles, né? Pro nosso time, pro meu time, não vai ser engraçado não. Acho que eu bater... E é, se recuperou. Pior que eu tenho que recuperar o Willian. Se for assim, entre os dois... Eu tenho que recuperar o Willian. Esse é o foda. Ops. Se ele puxar alguém, eu esturno. Mas ele precisa me avisar quem que ele vai puxar. Ops. Nossa, mano. O que você fez? De novo, tá vendo? Que o Willian tava lá na frente. Você viu? Você viu, né? E o duro aqui, como não tem a... Não tem o... O negócio do... Tá me tirando. Ah, não. Ah, não. Ah, meu Deus. Eu não posso sair. Ah, pegou. Ah, Redback. Sai, sai, Ricardo, sai, Ricardo, sai, Ricardo. Não... Engage... E... Illidan... Again. Não vou... Bora. Ai, não, 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 não. Lembrando que o meu ultimate, ele também cura. Então, as pessoas não ficam só invisíveis. Tipo... Ai. Ai, o duro aqui é arcane, tá ligado? O duro aqui é arcane. E eu digo... E eu digo... Oh, hey, hey, just ordinary day. Isso. Nossa... Essa garra arregaçou agora. Ai, jogar o Mario aqui. Tem que jogar o Mario aqui. Ai. Tia, olha o seu life. Duro que eu tenho que bater pra recuperar o HP do pessoal, porque eu tenho o nível 7 que reduz o cooldown das minhas coisas, porque eu quero aumentar o heal. Será? Será? Foi antes. Vai aqui, né? Deixa a gente ver aqui, ó. Podia ter pegou outro negócio no level 4, mas... Beleza. Até aí, tranquilo. Tem que pegar XP. Querendo ou não, o Abator morreu, mas tem que pegar XP. O duro aqui, o Wilton pegou Hunt. Então, ele teria que iniciar, tipo... Até dar dia pra ele iniciar no carazinho, assim. Vai, sai, 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 sai. Ai, foi. Corre. Corre. É pra correr. Não. Correr é pra quê? Ilan, correr não é pra cá. Correr não é pra cá. Tem que bater pra ir pra HP. Tem que bater pra ir pra HP. Ah, ele tirou do meu stun. Eu não acredito. Puta, mano. Ia ser lindo. Nossa, ia ser beautiful. Ninguém morreu. Isso é foda. Fica atrás, fica atrás, fica atrás. Socorro, 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 socorro. Nossa, tio. Você põe pra caceta, hein. Pega ele, pega ele. Uh, foi. Falei? Falei? Era só a gente precisava pegar um. Só que eu não tenho como curar. Tio, desculpa. Não, 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 diabo. Não, você tá... Bate, cara, bate, cara. Bate, bate, bate. Não, 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 vocês estão me tirando. A gente matou o cara. Ah, não. Ah, não. Bota. Ah, não, 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 não. Não, mana, eu tenho mana. Não, não tem mana. Não, não tem mana. 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 Tá, vou ficar, vou ficar. Nossa, ganhamos. E é nóis. Sucessagem. Puta, é agora. Agora, a gente precisa de mais... A gente precisa de mais heal. Mais heal. A gente precisa segurar esse time. Tá, tá massa isso aqui. Tá bem massa isso aqui. O Willian só tá muito vida louca. Mas matou uma pessoa ali. Quem que foi? Matou a Lening? Que ele voou. Não, não foi ela. A gente pegou um Mortar também. O que é isso? Tá. Aí, ó. Tá vendo? Problema agora. Ela pegou o Slow. Tá agora? Fodeu o rolê. Ah, meu Deus do céu. Ah, isso me curou. Nossa, mandou bem zaço, velho. Nossa, jogou ele pra mim? Nossa, abator jogou. Abbie. Nossa, jogou... Jogou bem zaço. Não tenho nada pra falar. Só jogou bem zaço. Todo mundo. O diabo só que deu um... Não tá saindo o negócio. Ah, não saiu. Claro que eu me foda, né? Olha lá, de novo. Uh! Com sorte que saiu essa porra. Não, tia. Tô ligado no que você vai fazer. Ih, pegou! Ih, agora! Pegou, velho. Tô ligado. Tem que ficar ligado no diabo. Na hora que ele pegar alguém, eu pulo ali. Ai, nossa. O pessoal tá mandando bem agora. Isso. Tem que bater pra recuperar esse diabo. Tem que bater. Bate, 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 cara. Tá bom, volta, 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 volta. Volta aqui, ó. Pega isso aqui. Isso. A gente pega isso aqui e depois eu vou pra base. Ó. Tá low isso aqui. Maravilha. Uh! Beleza. Beleza. Se continuar assim, nosso... O próximo Shrine é nosso. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Olha que lindo, velho. Que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo. Nossa. Tá massa isso aqui. Pior que... Ai, não morri ainda. A gente podia ter pego aquilo ali. Dava 30 segundos, dava eu pegar aquilo ali. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos. Tô chegando. Ixi, perfeito. Ué, cuidado que esse Shrine não vai pular no meio desse cara, velho. Porque ele é muito vida louco esse Joe, velho. Eita não. Oh, oh. Ah, não, eu não vou morrer. Puta, agora fodeu. Ai, não vou morrer. Não vou morrer. Volta aqui, volta aqui. Tem que ajudar o... Willidan. Perfeito. Perfeito. Ai, vem aqui, vem aqui. Não, volta aqui. Ai. Volta. Puta, velho. Não tinha nada pra fazer. É uma pena. Bem, o negócio é nosso. É Frozen. Frozen, 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 Frozen. Matar esse Joe aqui. Ixi, levou o Keep do Top ainda. Ó, agora vai. Vem, Diabo. É nóis, é nóis, é nóis. Rapto, rapto. Pega isso aqui, pega isso aqui. Pega isso aqui. Tem que pegar isso aqui, urgente. Isso. Isso aqui ajuda no push. Vai. Isso aqui vai junto no bot. Isso, lindo. Agora vai vir uma galera aqui, velho. E o Willidan. Pegou o quê? Cadê o Willidan? Pega o Blink, tá? Tá, vai. Tchau, 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 tchau. Oiii, o nego pulou. Sai, Hidralisk. Ixi. Olha lá. Eu não sabia o que eu ia fazer só agora. Ixi, palma errada. Ixi. 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 Que bonito. Que maravilha. Sentiram, né? Que uma tirante, mesmo late game, que o pessoal fala, ah, diminui o seu heal. Não é questão do heal só. Não é questão do heal. A tirante é muito mais que isso. E outra. Eu poderia ter aumentado o quanto eu curava com o... Toda vez que eu solto a coruja, ela diminui o quanto... Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seis mil de diferença de heal. Seis mil. Diferença. Eu não morri. Entendeu? Carazinho quatro vezes. Dano. Carazinho. Olha o geral que a tirante faz. Olha o geral, tá? Dos 19 kills que a gente teve, eu tava em 17. A... Leming morreu no top sozinho, eu não tava. E outro. Olha a participação de kills. Olha o que a tirante faz no geral do jogo. Impressionante. Aqui, ó. Então, vamos lá. Eu reduzi o cooldown do meu Hunter's Mark. A gente precisava focar em um cara, tá? O Illidan tava muito vida louco. E quando você tem o Illidan, ele foca em um, depois em outro, depois em outro. Então, eu tava junto com ele. Depois, de novo. Focando o shield no Illidan. Porque o Illidan, quando você tem um, normalmente ele é muito focado. Então, a gente precisava curar ele. Reduzi o nosso cooldown pra tentar curar ele mais. Heal. Aumento de heal. Aumento de dano base de todo mundo do herói. Só de estar lá, aumento de dano. Você vê que a partir do decifre, quando a gente começou a rolar. Porque isso faz muita diferença. O Diablo bate muito. Olha o Diablo. Quanto dano do Diablo deu? 60 mil, velho. O Diablo bate muito. Então, isso é bem bacana, tá? E o Storm Shield, porque a gente precisava de mais sustento no nosso time. Certo? O que que acontecia? Se eu pudesse, se eu pegasse isso aqui, ó. A Coruja, quando ela bate, reduz o cooldown. E, nesse nível, a Coruja passa e bate. E não para em um. Então, querendo ou não, eu aumento a quantidade de heal que eu dou. Com o meu Q. Porque eu estou reduzindo as habilidades em 2 segundos. Se pegar em vários, vários segundos. Certo? Então, ela tem possibilidade, sim, de curar mais. Eu não estava só pensando no heal. Eu estava pensando no meu time. Lembrando, eu sempre gosto que vocês pensem no time. Não só no seu personagem. Você não joga sozinho, gente. E lembrando que a gente estava contra 4 pessoas juntas. O jogo ia ser bom desde o início. Normalmente, né? Foi muito bom. Muito bacana. Os dois times, se a gente perdesse ali no final, putz... Eles iam ganhar. Tá? Muito bacana. Muito bacana. Então, é isso. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seus comentários aqui embaixo. Se vocês quiserem mais algum vídeo, alguma coisa, vem. E compartilhem o vídeo. Lembrando que a gente... A gente agradece bastante. Certo? Então, eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até mais. E... Falou!